Onde o lado permanente, teu cabelo é de sereia E a pergunta que sai da minha escola é o peixe que te pendeia Quando tu entra na roda, teu corpo coboleia Minha nega, meu amor, cola é o peixe que te pendeia Onde o lado permanente, teu cabelo é de sereia Onde o lado permanente, teu cabelo é de sereia Onde o lado permanente, teu cabelo é de sereia É de razão de quase, teu cabelo, massa! Onde o lado permanente, teu cabelo é de sereia Onde o lado permanente, teu cabelo é de sereia E vamos lá do grupo! Com a camisa 7, o atacante Rony! Com a camisa 8, o outro e o solta! Mais oito gols! Toma a voce! Cléber Boeta! Aparele a Santos! Com a camisa 8, Lúcio Flores! Márcio! Você tá com tanta confusão! Amigo, ordens não! Mas é ordens absurdas! Chama alguém aqui! Chama alguém! Não vou falar! Passa a encontrar meu filho que estava acertado! Eu não tô procurando nada demais! Entendeu? Entendeu? É absurdo! 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 Ele tá falando aqui é você! Isso aqui é uma f*** de risco! Ninguém é autoridade aqui! Ninguém é autoridade aqui! É absurdo! É absurdo! É absurdo! Só não tem que preparar! Só não tem que preparar! Autoridade! Próximo! Tem que só pôr na sempre nessa foto no caralho! Tem que só pôr na sempre nessa foto no caralho! Tem que só pôr na sempre nessa foto no caralho! Eu não abri esse negócio aí, meu! Cantei aqui, meu! Mas é verdade! Só não tem que preparar! Só não tem que preparar! É a minha não fecha, meu! O shopping do Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil... Eles estão esperando que eles resolvem. Vamos, gente, resolvem aí, pô. Resolvem, não tem de acordo! Resolvem, não tem de acordo. Resolvem, não tem de acordo. Você no chamou de jacos curados. Aí você no chamou de jacos curados. Com o chão curado, com o chão curado. Com o chão curado... Eu sei que é da torcida, dá uma força pra nós. Filha da puta, porque porra, a vila não lota. Essa porra lota e fica espremido aqui. Porra, a vila tinha sete mil. Vim licença pra cá pra ver o jogo, eu não tenho lugar pra sentar. Eu tenho cadeira na vila, eu não posso ficar espremido. Eu tenho cadeira, patroa. Mas isso aí, chega de desganar, olha aqui. Tá vazio, tá vazio. Tá vazio. Que é isso? Se tivesse lotado ainda. Tem lugar lá pra eu sentar, aqui não tem lugar. Não tem lugar pra sentar, meu. Eu sou sócio do Santos. Ninguém me deu respeito pra eu sentar. Eu quero saber quem é do Santos aqui vai responder. Puta que pariu. A gente quer ver a torcida daquela município. Puta que legal dessa merda, meu. Quem é do Santos aqui vai responder? Puta que pariu. Quem é do Santos aqui vai nos ajudar? Ah, não tem ninguém. Pra pagar a gente. Pra pagar a gente... Não. Não, não. Não, não. Ah. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?